E meu jogo de pulpit, e eu vou abrir com vocês. No final do vídeo eu vou explicar como conseguir eles. Então vamos abrir. Ai, gente, olha que lindos! Eu vou abrir. Gente, viu tudo super embaladinho, agora eu tenho outro plástico. Vamos abrir primeiro o polvinho. Vamos testar. Gente, olha, tem umas texturas, umas texturas. É muito bom. Meu Deus. É perfeito. Agora essa aqui, grandão. Olha, gente, é muito bonitinho. Eu amei muito, gente, é muito bom. Também veio essa correntinha. Agora o jogo. Gente, ele é muito lindo, ó. Vamos testar. Esse é o lado silencioso, que é muito bom. E esse é o lado barulhento, que é perfeito também. Aí tem essa parte, que é maiorzinha, pra marcar os pontos. Agora eu vou jogar uma partida com meu irmão. Gente, eu vou jogar. Foi dois e quatro. Pronto. Agora o Gabriel. Cinco. Gente, a gente vai jogar e no final eu vou falar quem ganhou. Gente, enfim. Eu ganhei, a gente já terminou de jogar e é. Agora eu vou explicar como conseguir eles. Bom, primeiro você vai lá no link da minha bio. Vai aparecer um negócio que é um alerta lá, mas não é perigoso, tá? Então pode entrar. Aí você vai ficar em Imagine Cases. Aí você vai lá na loja, vai pesquisar fidgets. E vai aparecer os fidgets. Também tem pop-its lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.